se não tem conhecimento de como ganha e de como ganha e quanto ganha, não há detalhes sobre gastos e meus irmãos, se você se sentar com a sua família neste primeiro passo dos cinco você vai evitar muitas lágrimas e noites sem dormir porque eu vou lhe dizer, o grande desastre das famílias é quando se gasta mais do que se ganha é aqui que começa o desastre por que que as vezes os maridos não dizem a verdade das esposas? porque a esposa gasta mais do que se ganha por que? porque o marido nunca disse, eu ganho dois, três, um, quatro, cinco, dez então a primeira coisa, mantenha registro, sente com a sua família isso a nossa entrada é tanto é isso que nós vamos viver isso tem que ser lógico dentro das famílias porque se o marido não diz à esposa olha, eu ganho cinco e a sua família gasta dez onde você vai tirar o dinheiro? eu me recordo de um grande empresário de Jacaré-Paguá morava no recreio dos Bandeirantes há uns quatro ou cinco anos ele tinha uma entrada, por exemplo, de vinte e a família gastava cinquenta foi gastando, 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 gastando e sabe o que este homem teve a ousadia, a coragem de fazer? meteu-se em tantas dívidas foi para Nova York com a família passou lá, quinze dias, gastou, gastou, gastou e quando voltou ele matou a família a tiros e se suicidou eu não sei quem se lembra disso passou em todos os jornais da cidade então, você sabe mantenha registros sente com a família fale você ganha tanto, eu ganho tanto, ganhamos tanto o teu, o seu, o nosso daqui é que parta a administração da sua vida procura conhecer o estado das tuas ovelhas você sabe eu administro aqui e administro Portugal toda semana duas, três vezes por semana eu estou em contato com a pastora Laila eu entro na conta do banco eu baixo o registro falo com o gerente eu administro eu conheço o estado das ovelhas por isso é que nós vamos adotar aqui na igreja a questão do mérito porque é inadmissível uma pessoa estar no ministério e achar que pode trabalhar ou não trabalhar e merecer o seu salário portanto, eu tenho que conhecer o que entra na igreja a forma como se gasta quanto se gasta porque a vida está difícil para todo mundo ou você pensa que o Brasil está essa coisa que todo mundo aplaude está para os mais ricos eu conheço gente que quando quer comprar uma bolsa pega o jatinho e vai a Milão quer comer um bife pega o jatinho e vai a Nova Iorque para esse não há crise não há crise pega um helicóptero sai daqui vai jantar isso não há crise o problema é o povo então nós precisamos de manter registro segundo lugar segundo passo planeje os seus gastos isso se chama fazer um orçamento para onde vai o dinheiro que você ganha provérbios 21.5 diz assim os planos do diligente tendem a abundância mas a pressa excessiva a pobreza o plano os planos do diligente quem disse isto aqui foi um homem que comia em pratos de ouro e bebia em taças de ouro diz planos ele não precisava fazer plano de nada tinha toneladas de ouro em casa mas ele disse os planos do diligente tendem a abundância mas a pressa excessiva o que é pressa excessiva neste versículo apóstolo gastar além do que se ganha leva a pobreza planos os planos do diligente quanto eu vou gastar com o que que eu vou gastar olha liberdade financeira não tem nada a ver com o que você ganha tem a ver com o que você gasta é um mito as pessoas pensarem que a sua sua liberdade financeira é apenas quanto que ganham se você gasta mais do que você ganha a bíblia diz leva a pobreza então cuidado olha o que eu lhe vou dizer a despeito do nosso ex-presidente que eu tanto amo dizer gaste 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 é bom todo mundo gastar eu vou lhe dizer uma coisa cuidado com o que você gasta cuidado com o shopping quando você entrar no shopping entre em espírito de oração amarra os demônios faça as vitrines serem opacas você não vê nada que está lá dentro de loja em loja você de olho e não vê senhor eu amarro todos os demônios do shopping todas as forças do mal porque a pressa excessiva o impulso leva a pobreza leva a pobreza leva a pobreza então quantas pessoas já compraram por impulso e se arrependeram você sabe que eu sou muito chato com essa questão eu tenho o costume de pensar muito antes de comprar e sabe uma coisa eu nunca disse Deus é testemunha minha mão está sobre a bíblia eu nunca disse assim eu mereço nunca há pessoas que quando vem uma coisa primeira coisa que diz gente como é que eu vivi sem isto como é que eu vivi sem este telefone que fala que mexe que vibra e a pessoa compra e as vezes não tem possibilidade de comprar nós vivemos numa sociedade consumista nós aprendemos com os americanos então a pressa excessiva leva a pobreza pastor mas eu só compro nos saldos mas você tem que pagar você pensa que é por esse saldo pastor eu compro tudo no saldo eu vou na Renner eu vou na CIA tudo que é saldo eu vou comprando e depois você vai pagando acorda de manhã hoje vamos passear no shopping demônio do shopping pisa esmaga a cabeça puxa a corda aperta o pescoço e você entra e diz eu só vou comprar se precisar dentro do meu orçamento porque irmãos toda cultura toda cultura publicidade é contra nós compre porque é sexy quem não quer comprar um negócio que é sexy compre que você vai ficar gostosa nossa é comigo mesmo isso é tudo contra nós você vê para vender sardinha pega uma mulata de escola de samba você olha aquela sardinha e diz que peixão e quando está abrindo a lata de sardinha em casa você pensa está abrindo a mulata da escola de samba é sardinha pescar no canal da ilha ali escova de dentes com pasta sexapil o que que tem pasta com sexapil fora das crianças eu não sei quem estava vendo uma entrevista no outro dia passou na gnt as crianças o entrevistador perguntava pegava uma mão e dizia menina de 12 anos você sabe o que é isto ela não mamão você não sabe não pegava uma manga sabe o que é isto ela não pegava um pimentão uma menina de 12 anos sabe o que é isto não aí pegava pacote chitos sabe o que é isto chitos pegava traquinas quer dizer chitos e traquinas sabia o que era não sabia o que era mamão não sabia o que era manga porque a publicidade obriga os teus filhos a comerem chitos o cara diz eu não quero fruto eu não quero mamão eu não quero comida eu quero traquinas agora tem uma traquina quem? antes era grande agora viu que as crianças tinham dificuldade traquina e mini chame qualquer criança aqui da igreja assim vem comer batido de banana com aveia ahhh chamam os chitos de camarão todo ahhh então amado provérbios 21 20 diz isto tesouro desejável e azeita na casa sabe mas o homem insensato desperdiça sabe como é que desperdiça comprando o que não precisa comprando além do que ganha amado quanto dinheiro desperdiçado quanta insensatez jogada no lixo muito salário você sabe que nós somos a sociedade que tem o lixo mais rico do mundo joga-se fora muita coisa então há pessoas que são dependentes são adictas de gastar não conseguem se controlar pastor mas eu tenho cinco cartões de crédito e daí Kiko meu amado você vai ter que pagar não mas eu só pago o mínimo piora porque você vai enrolar dez anos para pagar uma dívida se caiu no mínimo nunca mais acaba porque juros sobre juros juros sobre juros então eu vou lhe dizer uma coisa meu amado tem que quebrar o impulso de desperdiçar se não não tem a benção do senhor porque olha o homem insensato desperdiça Deus quer mudar a vida financeira do povo do senhor para que ninguém desperdice seguindo este plano divino estes princípios que eu lhe estou passando são proféticos são da bíblia tudo o que temos vem de Deus pertence a Deus ele nos permite usar na vida mas ele quer que administremos bem o que é dele note uma coisa o meu carro não é meu é dele e se eu sair daqui rompendo o pneu e dando freadas eu estou estragando o que é de Deus e um pneu que poderia durar um ano dura seis meses olha quanta insensatez quanto desperdício mas se você seguir o plano de Deus planejar bem quanto gasta nunca além do que você ganha você vai ficar livre desse desperdício faça o que é correto e terá recompensa é uma decisão que você nunca se arrependerá portanto primeiro mantenha o registro diga a família claro quanto ganham qual é o vosso orçamento segundo planeje gastos não gaste por impulso não gaste por impulso você já se arrependeu de muita coisa que comprou eu já me arrependi de muita coisa que comprei não precisava foi besteira foi impulso foi o demônio foi o satanás foi a pomba verde foi o pilintra foi o que foi mamãe gastou gastou então mantenha registro planeje gastos terceiro lugar economize para o seu futuro provérbio 21 20 diz tesouro desejável e azeite há na casa do sábio mas o insensato desperdiça tudo provérbio 23 18 porque deveras haverá um bom futuro não será frustrada a tua esperança ô filho meu ser sábio guia retamente no caminho do teu coração não estejas entre os bebedores de vinho entre os comilões de carne porque o beberrão e o comilão caem em pobreza sonolência vestirá trapos o homem ouve o teu pai que te gerou não despreza tua mãe quando vier a envelhecer versículo 23 compra a verdade não vendas compra a sabedoria instrução e entendimento versículo 24 14 capítulo 24 14 então sabe que assim é sabedoria para tua alma se achares haverá um bom futuro não será frustrada a tua esperança eu deixo ele dizer uma coisa a partir de hoje você vai ter um plano que vai aprender com Deus a economizar 10% do que você ganha ninguém aqui vai viver só o dia de hoje pastor eu estou vivendo o dia de hoje amanhã quem sabe não faça isso olha isso é uma mentalidade errada a pessoa que não pensa no futuro tem uma mentalidade errada provébios 6 6 a 8 diz assim vai ter com a formiga o preguiçoso considera os seus caminhos você sabe olha o que a formiga faz não tendo ela chefe nem oficial nem comandante nos tio quer dizer quando as coisas estão mal ela prepara o seu pão na cega ela a junta olha a formiga é sábia é um troço desse tamanho ela prepara o pão ela cega ela ceifa e a junta porque quando chegar os tio quando chegar a velhice quando chegarem os dias difíceis se não ajuntou alguma coisa quebra eu vou agora pedir permissão ao espírito de deus porque como eu estou trazendo um plano eu tenho que dizer algumas coisas que alguns irmãos não vão gostar mas paciência Deus que manda falar não se arranque daqui para fora não rasgue o cartão do membro aguente-se meio dia nós terminamos o culto e você depois perneia bate com os pés assim ele tem razão é verdade você sabe uma coisa eu lhe garanto que 95% dos idosos abandonados que estão aí abandonados foi porque nunca ninguém lhes disse guarde 10% do que você ganha a vida toda eu no outro dia estava falando com o senhor e disse assim quantos maços de cigarro o senhor gasta por dia eu fumo 5 maços vezes 3 15 multiplique 5 maços de cigarro durante 25 anos gastando 5 maços de cigarro por dia você vai ter uma fortuna lá na frente e faz bem a saúde você sabe bebida ah pastor eu costumo beber 4, 5 cervejinhas por semana multiplique isso durante o mês durante um ano e durante 25 anos você teria uma carteira de poupança grande lá na frente mas eu estou vivendo o meu presente está se esquecendo no futuro e depois no futuro tem um monte de velho abandonado que não guardaram um tostão eu conheço gente que gastou 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 tudo que ganhava gastava gastava chegou a velhice está quebrado então olha o que eu lhe vou dizer eu descobri uma coisa muito interessante muitas pessoas gastam e compram porque o vizinho gasta e compra porque se comparam com o vizinho porque invejam o outro isto é monstruoso monstruoso você sabe porquê porque provérbios 14 e 30 diz o ânimo sereno é vindo com mas a inveja é podridão dos ossos meu amado eu quero lá saber que a minha vizinha tem um jaguar e duas mercedes amado isso é podridão eu quero lá saber se o meu outro colega do ministério usa terno da Hugo Boss eu quero lá saber do Hugo Boss amado Hugo Boss não ganha para mim ah mas se o outro tem e você não quer ter eu eu quero ter paz e quero chegar na minha velhice descansado é podridão dos ossos gastar com o coração é podridão dos ossos ah se a minha vizinha comprou eu vou comprar olha nem que eu tenha que comer pedra vai comer pedra é vaidade é podridão dos ossos é monstruoso a pessoa evangélica gastar porque o vizinho gasta problema é dele quando ele passar a noite sem dormir com a jota com a arma na cabeça problema é dele provérbios 23 17 diz não tenho teu coração inveja dos pecadores antes o temor do senhor perseverás todo dia 27 4 diz cruel é o furor impetuosa mas quem pode resistir a inveja é maligno um invejoso dá cabo de uma família Tiago 4 2 diz cobiçais danatênes matais invejais nada podeis obter viveis a lutar a fazer guerra nada